Olá, meus amigos! Deus abençoe você, sua casa, sua família. Chegamos no sábado, décima quarta semana do Tempo Comum, hoje, dia 12 de julho. E o evangelho de hoje é Mateus 10, de 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não deve estar acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenham medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-os sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma, o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai. Quanto a vós, até os cabelos, a cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, aos homens é impossível entrar no reino de Deus, mas para Deus tudo é possível. A salvação não é obra nossa, é ação divina sobre todos nós e é a gratuidade do amor misericordioso do nosso Deus que vem ao nosso encontro. Mas, se é obra divina, por que devemos desenvolver o trabalho evangelizador? É porque o próprio Deus, que é amor infinito e poderia ter feito tudo sozinho, quis que todos nós participássemos da divina missão da salvação da humanidade, fazendo de todos nós colaboradores seus. Para nós, cabe corresponder a esse amor através do nosso sim e do anúncio desse Deus amoroso a todas as pessoas. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, isso é sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre o seu trabalho, sobre esta água, sobre os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa.